You are a toy! Eu fiz um evento logo na estreia Que os escritos construíssem uma casa Eu fiz eles terem um objetivo de construir a casa E daí eu iria mostrar no vídeo Iria ter um favorito Que a melhor casa iria ser mostrada no vídeo Mas isso na verdade foi para vocês todos fazerem a casa Porque eu sei que todos tem criatividade Vocês podem ver aqui a casa do Finn O nome dele é Finn, eu só não sei o resto Mas está aqui a casa dele, está tendo uma briga de espada Porque eu disponibilizei a espada Mas depois eu vou tirar E eu coloquei os 3 biomas Cada vez que você morre É tipo como se fosse o Minecraft Você meio que respawna aleatoriamente Algum dos biomas Eu vou fazer o outro Vou fazer a Eder Se não me engano a Eder, Nether E vários outros aí de floresta Também a selva que falta E tudo mais Então temos aqui algumas casas Que estão para ser construídas Ou que estão sendo construídas E temos aqui a mansão também Mansão branca que fizeram Ficou muito bom O carinha está fazendo Ou está destruindo Não sei Mas o objetivo Eu vou tirar a espada Antes Para que vocês consigam Construir no evento E tal Aqui vocês podem ver Eu coloquei O cara ali Tipo apresentando o bioma Coloquei algumas pirâmides Cactus e tudo mais E também Deixa eu dar um respawn Aqui na floresta Na floresta vocês podem ver o seguinte Que a galera está construindo Casas magníficas aqui Muito boas Muito legais E eu coloquei o zumbi Eu coloquei também Deixa eu ver aqui Se dá para mostrar Eu coloquei Vaca Eu coloquei Vaca Eu coloquei Esqueleto Coloquei Enderman Olha lá O Enderman Aos poucos aí eu estou construindo Eu vou colocar um gramado Eu vou ter que comprar um gramado Que eu sei que vende Que é um chão meio que Assim Quadriculado Bem pequeno assim né Os quadradinhos Que se chama Gramado né Deixa eu ver aqui Aqui eu coloquei um baú também Mas ele não abre Olha o tamanho da casa Que a galera está fazendo né Incrível Muito bom A criatividade de todos Tipo Cada bioma tem um mapa enorme galera O mapa gigante Olha o esqueleto Eu comprei todos esses itens no mercado E Eu vou fazer outros biomas E O sistema de para ir para os outros biomas Vai ser você apertar K Porque daí você vai aleatoriamente Eu não vou colocar na teletransporte Porque Não vai dar certo Porque daí você vai escolher Ir para o respawn E no Minecraft não é assim Eu estou tentando fazer o máximo assim Para Com o que pareça Não muito Muito Mas com o que pareça um pouco né Para a galera que está se divertindo aí E está jogando Por isso que se chama Minecraft grátis Mas isso é no Kogama Então E aí vai ter essa opção Olha lá As vaquinhas Eu preciso comprar muito mais outras coisas Outros itens lá no mercado Eu estou comprando os mais baratos Para estar colocando Não vou colocar nada caro não Para não dar problema Assim tipo Para ter dinheiro na verdade Para estar comprando outros itens Como também os blocos Aí eu deixei aqui alguns Cubiguns que chamam né Para vocês estarem construindo ali ó Deixei E cada respawn tem tipo Os tipos de blocos diferentes Como eu disse No gelo tem o branco Tem o gelo que é azul né Tem as opções para você estar colocando nas suas casas Aqui eu coloquei mais madeiras Tipo de madeira De gramado É Tijolo Pedra né Pedra É Tijolo Cinza Para a galera Estar conseguindo Construir legal aí Suas casas De diversas formas Olha aí A galera coloca o nome Parece que está escrito aqui Não estou entendendo Animal Et 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 Animal De teta Legal Legal Só que destruíram o negócio dele Aqui temos a Esparce o castelo E .g Aí eu coloquei ali também uma fonte de água né Eu não Eu não abri o buraco ali para a água Mas Futuramente eu vou fazer isso Aos poucos aí ele está em alpha ainda E Eu vou colocando aí E Vários detalhes a mais né E eu vou fazendo atualizações diárias no mapa Para estar mais detalhado E também Se eu não me engano Acho que eu vou fazer a limpeza do mapa Semanalmente Vai ser Vai ser limpado Se você fizer uma construção Você vai ter uma semana Para se divertir Porque eu vou limpar tudo Vai ser tudo retirado Para Não ficar muito sobrecarregado o mapa né Dar espaço para as pessoas Sempre estarem construindo Você fazendo novas construções Então Se você tem uma construção Interessante Que você queira me mostrar E Sabe fazer no Kogama Vem aqui no mapa Se diverte Faça sua construção Vai ter alguns problemas Como alguns turistas Que entram aqui para ficar Tentando tirar seus blocos Mas É normal isso Não tem como eu evitar Se tivesse né Se o Kogama disponibilizasse isso Seria melhor Mas acho que eles ainda no futuro vão fazer isso Então tipo Vai construindo Vai fazendo aí suas construções Vai falando para mim Vai tirando o Prime Vai mandando lá na fanpage Que eu vou estar vendo Posso estar colocando nos vídeos Que eu vou estar fazendo desse mapa Beleza? Vou fazer vários eventos aqui Vou fazer vários upgrades Atualizações O mapa Aumentando os biomas E aos poucos aí Vai ficando mais Divertido Para vocês estarem jogando Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do mapa Então o link vai estar aí na descrição Para vocês estarem clicando E ir diretamente para o mapa Muito obrigado Por todos que estão participando Tem tipo 30 players só hoje Na estreia do projeto Vocês podem ver a galerinha aqui Enquanto tem outros construindo A galera está querendo participar Aí ó Rei dos Games Um abraço Fim Humano Que construiu a casa legal ali O Leudo O Troll Kaio O Lucas Hoffley Lucas Hoffley Com a roupa do Deixa eu ver Do pai do Naruto Que ele está ali De Kaká Nossa Kakashi não De Hokage É aquele Kakashi Hokage Tem tudo Kaká Ali o Super Mario Tentando subir Deixa eu ver ali Carlos Qual é o nome dele? Não consegui ver o nome dele Mas ele é o Mario E o Homem de Ferro E tudo mais Mas obrigado galera Por ter participado Vai ter vários eventos então Se você quer participar Fica atento a fanpage E ao Kugama Que eu vou estar divulgando Beleza? Um grande abraço então Até a próxima E... Falou! 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 Falou!